Gente, eu tô lascada pra trabalhar amanhã, cês não tem noção. Minha mulher diz, me chama, amor, que eu vou te levar. Não se estresse, não. Aí eu acordo com o olho mais pesado do que tudo que ela faz. Vamos ficar conversando? Desculpa, minha gente, tá arrotei se querer. Mas ela fica dormindo pra não me levar, minha gente. Ela finge que tá com sono. Essa mulher, sacudo ela. De cima a baixo, ela não acorda, parece uma pedra. Da hora de eu ir trabalhar, ela parece uma pedra, não levanta nem a pau. Eu acho que ela quer que eu fique dormindo com ela na cama. Eu acho, né? Eu acho, só não tenho certeza. Hein, amor? Por que tu não acorda pra me levar pro trabalho? Por que tu não me leva no trabalho? Com preguiça. Me tira. Mentira. Levo não, né? Não. A coisa vem me chamar amanhã. Eu vou chamar sim. Vou pedir todo mês, cê tá dizendo? É, mãe. Que aí quando eu vou embora, tu acorda, não dá cinco minutos que eu chego no trabalho e tu faz. Oi? Chegou? Fique preocupada, né? Que depois tu acorda, eu não consigo dormir, né? Então, quando você não me leva, que eu saio, você acorda. Não é? Existe. Existe. Obrigado.